Ascend Acho esse mapa legalzinho Os projetos podem ricochetear em escudos pesados e matar Ooooooooooooooo Que legal Ooooooooooo Que legal Quem quer biscoito? Tirou cu... Cadê? Caraca, tu me lembrou do De um animação do Mario, tu viu? É, eu lembro Isso aqui é o jogo pra você? Enfimando o cu Muito bom Eu quero jogo pra você Eu acho que sou o rosto em galera Será? Não, eu entrei com 13 segundos Se eu entrasse com 15 eu diria que era um rosto Cara, eu vou Ah mano, eu ia arriscar De com a MP7 Pra lembrar velho os tempos que eu lembrei Tem MP7 cara, não tem MP7 11 cara, não tem MP7 aqui É 11 dessa merda? Ah, então esquece cara, então não vou querer mais Ah, você é bobo Eu peguei o primeiro sangue Você é bobo Deixa eu... não sei Eu peguei o primeiro sangue Tudo pela zoeira O que que é aquele negocinho de ouro ali? Olha, cuida desse lado ai que eu cuido desse Nossa, vocês são muito camper cara Que coisa é isso aqui Ah, encranada Cê morreu Eu morri A gente tem que ter o Susan Trofe Foi double kill advance aliado acima Tô seguindo o Z Lata Z Lata Z Ai KF 5 sua linda Ahhhhh, vai por trás Não gosto de nada que venha por esse lado. Só as coisas que vêm por trás, né? A louca. Ai! Ai, que kill linda! Mano, de KF-5 você tem que jogar inteligente. Você tem que ficar por dentro das casas, ó. E matar os caras. Ah, não, mano! Ô, galera, lembrando que a gente está jogando em party. Então vamos ficar juntos. Eu estou jogando inteligente, cara. Jogando só por dentro da casinha aqui, porque eu estou de KF-5. Você lembra de KLB, mano? O que? O que eu venho com esse assunto agora aqui, cara? Ah, lembra? KF-5, KLB... Nossa, eu matei o cara ainda, mano! Essa KF-5 é muito foda! Eu só pego a Cisco... Olha isso! Imagina se eu pego DNA bombe, mas eu não vou pegar nunca essa porra. Se você não tivesse falado... Olha o leque que eu dei no cara, mano! Meu Deus, cara! Estou jogando demais! Eu estou quanto? Estou 9 barra 0, velho! Ah, calma, se eu aparecer um carinha atrás, você vai te matar. Cara, se isso acontecesse na hora que eu falasse, eu ia ficar tão confundido. Mas você sabe o que vai acontecer, né? Ah, vai acontecer uma hora, mas... Por enquanto... Não uma hora, conta até 5. Aí, galera, eu peguei um vant aqui pra nós. Só pra deixar seu boneco. Olha lá, colono. Só pra deixar seu boneco. Ou esse kill, só pra deixar seu bugio. Ai! Ah, não, velho. Por que que tinha até 2, mano? Parou. Está aqui embaixo, ele está aqui embaixo! Aqui, o Renan. Espera, por que que eu estou com esse killstreak, cara? Explica. Missão baixa, galera! Bomba, meio aliado a caminho! Nossa! Caralho, eu estou 13 barra 0. Você não acredita nisso? Sim. Ai! Quase que eu morro! Vant aliado acima! Nossa, que lixo esse trick. 14 barra 0 eu fiz. Mano, que lindo, cara. O negócio é ficar por dentro dessa casinha aqui, cara. Eu não estou camperando porque eu estou andando pela casa. Estou protegendo taticamente uma área. Como diria a nossa... O camper falou isso. Ah, não. O camper é aquela pessoa que fica parada, olhando, esperando isso aqui. Estou correndo por dentro da casa. Estou protegendo ela. Não é, João? O camper foram vocês no início da partida. Ficaram os dois parados ali. Vamos lá, Jota! Vamos. Espera aí. Vamos seguir no Beto, para ver se ele está camperando ou não. Beleza. Ah, velho. Não dá para seguir, mano. Não dá para seguir, cara. Eu não consigo ficar... Eu estou vindo para cá direto, cara. Eu venho aqui no respawn deles. Meu Deus do céu, velho. Esquece essa partida. Eu não sei nem mais onde eu estou nascendo, cara. Ah, assistência. Não respawn. Foi eu que matei. Meu Jesus. Chegando aí, chegando aí. Matei. Ah, chegou mais um. Surpreendente. Cara, eu não estou entendendo nada dessa partida. Na moral. Eu estou andando. Não sei onde está o respawn. Susto. Não está nada. Mais um vant aí. Olha isso, cara. 9 barra 12, cara. Ai! Ah, tinha nas costas. Caralho, eu estou 19 barra 2. Eu estou jogando muito ou... Sim ou claro? Não. É cruzão, né, velho? Alguém passou por aqui que a porta estava aberta. Ai! Ai, nossa. Eu estou muito cagado também, cara. Porque os caras começam a atirar em mim primeiro. E eu continuo vivo. Meu Jesus. Opa. Mano, comece a atirar em mim primeiro. Mano, comece a atirar em mim primeiro. Nossa, vant aí está no ar. Mais um vant aí pra vocês. Opa. Nossa, velho. Por que demora tanto pra me matar? Mata logo. Os caras devem estar pouco putos comigo, né? Ó. Ah, morri. Prendi um lugar muito foda pra jogar nesse mapa. Nossa, minha mira foi uma beleza agora. Nosso vant está no ar. Ainda fiz a final. Joguei muito. Joguei muito. Joguei muito, cara. Olha aí, meu frag. 27,3. O KF-5. Essa arma está linda, cara. 12,16. Desculpa aí. Eu não me reconheci nessa partida, sério. Ah, reconheci. Estava escrito no projeto game, mano. Like a fucking ball. Olha isso, cara. Eu não me reconheci.